Hoje a gente vai falar sobre o efeito de Glitch, que são essas interferências digitais que a gente pode adicionar. Primeiro usando plugins nativos, a gente vai usar Shape Layers, Displacement Map e também um efeito para a gente separar o RGB. Esse efeito no RGB a gente vai ver como a gente pode fazer isso utilizando o plugin gratuito que tem na Red Giant, mas vamos dar uma olhada. Para fazer o Glitch a gente começa criando o mapa de distorção. Vamos pegar aqui então o Rectangle Tool, que é como a gente vai criar esse mapa de distorção. Selecionei ela, o preenchimento branco, a borda escura e a espessura da borda em 5. Vamos desenhar aqui, eu vou desenhar alguns retângulos de tamanhos diferentes e vocês façam o mesmo. Depois de ter desenhado alguns, a gente pode selecionar todos eles, Ctrl G. Isso vai agrupar todos eles, vai colocar eles dentro de um grupo. Esse grupo aqui em Contents, a gente vai replicar ele para a gente não precisar ficar desenhando um monte deles. Então é mais fácil a gente aplicar esse Repeater aqui nas propriedades. Em Transform a gente vem em posição, muda essa posição e a gente pode pegar esse mesmo Repeater, duplicar de novo. A gente vem aqui em vez de zera em X e em Y e aí eu posso mover essa Layer. Para a gente ter um efeito de Glitch, a gente quer isso animado. Então teria duas formas. A gente pode colocar uma expressão, um Eagle, aqui nesses quadrados, mas eu quero ter um pouco mais de controle. Então eu vou animar a posição, crio um keyframe, que vai ser o primeiro. Eu já coloco ele em To Go Hold. Eu vou aleatoriamente indo um, dois frames para frente e vou mudando essa posição. Então o primeiro é Hold. Então eu posso ir 3, mudar de novo. Bom, o que eu fiz foi isso aqui. Eu fiz uma animação com esses quadrados, super simples de fazer. E isso, a gente vai selecionar essa Layer agora, Layer, Precompose, porque o efeito que a gente vai utilizar, o Displacement Map, pede que a gente use uma Precomp. Então eu vou colocar aqui Mapa Glitch. Esse mapa de Glitch a gente pode colocar por baixo todas as Layers, a gente não precisa ver ele, a gente só precisa apontar ele aqui. No In Effect, a gente vem em Distort e aí Displacement Map. Em Displacement Map, a gente tem que dizer qual é a camada que a gente quer usar como mapa. Então aqui em cima, Mapa Glitch e pronto. A gente tem isso aqui animado. É legal também, eu aqui fiz uma animação na posição, fiz até um determinado ponto. Aí aqui a gente segura Alt, clica nesse relógio e a gente pode Loop Out, abre e fecha parênteses, a gente consegue criar um loop. E aí isso aqui vai ficar, continuar até o fim da camada. Voltando aqui para essa camada, para a gente ter controle sobre o quanto isso aqui distorce, a gente mexe nesse Displacement Horizontal e Vertical. Então a gente pode animar isso. Então, por exemplo, eu posso fazer com que quando eu chego, por exemplo, neste ponto, deixa eu só voltar, isso aqui vai ser 0, 0. Aí quando o logo está praticamente se formando, eu vou para isso aqui para 5. E aí ele aumenta a quantidade de glitch. Eu vou colocar todos eles também, to go hold, que daí até aqui eu quero que ele mantenha em 5. E aqui a gente vai diminuir para 1, aqui para 0. E assim vocês podem animar da forma que quiserem. Alguns glitches acontecendo que a gente pode controlar. Vocês viram que a gente deixou uma certa borda aqui no mapa glitch. Então essa borda preta, ela causa isso aqui ó, que a gente tem o meio tá puxando para um lado e a parte preta puxa para esse outro lado e qualquer parte que está transparente não tem alteração. Então a gente tem esse que é o efeito de glitch que você também pode utilizar sobre uma imagem. Agora se você quiser fazer também, como eu tenho aqui essa aberração cromática, dentro do After Effects tem uma maneira de fazer, mas é mais fácil. No link da descrição, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem pegar em New Adjustment Layer, tá? Eu tenho... Então eu tenho o efeito glitch, eu posso continuar isso aqui e utilizar um cara chamado Simple RGB Separation, que permite a gente fazer, aumentando o Radios, ele faz essa aberração cromática. É um pluginzinho que vem junto, tá? Se eu clicar aqui ó, junto com o Universe da Red Giant. Esse aqui é um dos efeitos que é free da Red Giant, tá certo? Então vocês podem conseguir ele de graça, vocês simplesmente pegam ele e aí vocês tem também controle. Se vocês animarem esse Radios, conforme a gente mais ou menos animou isso aqui, também dá para fazer coisas bem legais. Bem sutil, eu coloquei alguns efeitos aqui, como vocês podem ver. Para terminar esse efeito de glitch, vocês podem também, e por exemplo, animar também, junto. Deixa eu apertar aqui Shift U. A posição escala, por exemplo, eu posso colocar To Go Hold. Isso é legal. Quando vocês forem fazer glitch, é legal vocês... Se vocês quiserem um efeito bem randômico, assim, vocês podem criar ele. Então vocês podem vir aqui e justamente trabalhar isso. Você coloca em To Go Hold e é legal que vocês podem fazer vários tipos de movimentos. Claro que fica tudo bem, bem manual de fazer, mas é legal ficar brincando aqui com os keyframes, causar algumas falhas, como se fossem falhas nas suas animações. Eu tenho usado em alguns projetos, como vocês viram. Enfim, dá um ar diferente e se vocês unirem isso a efeitos sonoros, fica ainda mais legal. Esse então foi o efeito glitch. Eu tentei fazer de uma forma bem rápida, mostrando apenas esse efeito. Se vocês quiserem saber também como é que eu fiz as animações desse projeto, deixem aí nos comentários, perguntem aqui como é que eu fiz, que daí eu tento explicar para vocês no próximo vídeo. Deixe seu like aí, se você curtiu esse vídeo. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para acompanhar todos os nossos vídeos. Se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa relacionada ao universo do After Effects, também deixem aí nos comentários. Porque a gente tem o mandatutos, que é perguntas e respostas, então a gente responde vocês durante o vídeo. É isso aí, galera. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e desejo ótimas ideias a todos vocês. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri